Para que serve todos esses botões e funções que existem aqui dentro do CapCut PC, aqui na linha do tempo? Vamos ver todos eles, um por um, e isso vai te ajudar a editar muito, mas muito mais rápido. Estamos aqui no CapCut e eu fiz aqui uma breve edição para te ensinar a usar todas essas funções que estão aqui. Então a primeira delas, a gente vai vir aqui nesse cantinho aqui, está vendo que tem uma chavinha? Se você clicar nessa chavinha, ela abre outras funções. A primeira delas é o Selecionar, que é essa setinha. Então ele serve para você selecionar o seu vídeo, selecionar o seu texto e todos os elementos que estiverem aqui dentro. Agora, se você vier aqui em Dividir, ele vai abrir aqui como se fosse uma navalha. Então se você clicar, por exemplo, aqui no vídeo, ele vai fazer cortes no vídeo, está vendo? Essas duas de baixo, que tem as duas setinhas, são as Seleções à Esquerda e Selecionar à Direita. Então se você clicar aqui, selecionar à esquerda, ele vira duas setinhas. Então tudo que você clicar, ele vai selecionar 100% que está à esquerda daquele clique que você fez. Se você colocar aqui, ó, à direita, ele vai selecionar 100% do que está à direita. E aí você pode mover todos de uma vez só. Show de bola! Aqui, ó, nós temos aqui, ó, o Desfazer e o Refazer. Esse aqui é o famoso Ctrl Z, está vendo? Olha, se eu fizer aqui um movimento e clicar aqui, ó, ele volta o movimento para trás. Mas se eu arrepender e quiser retornar com o movimento, eu jogo para cá e ele refaz o último movimento. Essa outra ferramenta aqui também é de corte, só que ela é definida de acordo com o posicionamento da agulha que você quiser. Então se você colocar aqui, ó, por exemplo, no finalzinho e você quiser cortar, você clica aqui em Dividir e ele corta o vídeo aqui embaixo, está vendo? Se você, por exemplo, tem aqui, ó, um vídeo em cima do outro, perceba, ó, esse vídeo está em cima desse. E vier aqui, ó, em Dividir, ele vai cortar o vídeo que está selecionado. Se você selecionar o vídeo de baixo, clicar aqui em Dividir, ele corta o vídeo de baixo. Então esse botão de Dividir, você tem que selecionar o vídeo que você quer, posicionar a agulha no momento da divisão e clicar. Aí ele vai cortar só aquele vídeo que você selecionou. E agora eu vou te dar uma dica de como cortar tudo de uma vez, ou seja, texto, sticker, música, vídeos, tudo que tiver aqui naquela linha, naquela agulha será cortado. Olha só, aqui eu tenho um texto, aqui eu tenho um sticker, aqui eu tenho um vídeo, vou colocar até esse outro vídeo aqui em cima, ó, e uma música. Olha só, se você posicionar a agulha no determinado ponto, perceba, ó, não está cortado, não tem nada cortado, e clicar Ctrl Shift B, olha só, ele corta tudo. Você não precisa ficar selecionando vídeo por vídeo para poder fazer esse corte. Basta colocar onde você quiser, Ctrl Shift B, ele corta tudo, tudo que estiver nessa linha aqui, ó. Gostou dessa dica? Então já deixa aquele like e se inscreva no canal, que está ficando legal. Agora vamos para os outros recursos que também são muito interessantes. O próximo aqui, ó, é esse aqui, ó, excluir a esquerda e excluir a direita. Esse recurso é muito legal, principalmente quando você está editando aquele seu vídeo, que tem aquelas pausas, sabe? Então você está lá apresentando, você dá uma pausa e depois continua apresentando e você quer recortar essas pausas. Então é esse recurso aqui que é interessante usar. Vamos supor que você está editando aqui, aí aqui você fez um corte, beleza? E aqui para frente, ó, você vai fazer outro corte e você quer deletar esse vídeo do meio, você seleciona ele, clica em deletar e ele fez o corte para você. Mas você não precisa fazer isso. Olha só, aqui você fez um corte, quando chegou aqui e você quer fazer um corte e já sabe que essa cena aqui você quer deletar, basta clicar aqui, ó, excluir a esquerda. Ele vai fazer o corte e já deletar isso automaticamente para você. E o deletar à direita é a mesma coisa, vamos supor que, ó, o cachorrinho está vindo aqui, a partir desse momento você quer fazer o corte, mas você já sabe que esse pedaço final aqui você vai deletar. Então você vai vir aqui em excluir à direita, ele vai fazer o corte e deletar tudo que está à direita. E esse recurso é muito legal, porque você pode estar aqui com uma edição avançada, né? Você tem aqui, ó, texto, você tem stickers já usando, né? Então vamos supor que daqui para frente você quer recortar, mas se você quer manter um vídeo que está aqui à frente, lembre-se que ele tem que ter um corte, porque aí você pode chegar a um determinado ponto, clicar aqui, ó, excluir à direita, ele corta tudo, tá vendo? E deleta geral, mas ele vai manter os vídeos que estão à direita. Show de bola! Seguindo aqui, temos aqui uma lixeirinha, esse é muito simples, você seleciona qualquer coisa que você quiser e vem aqui na lixeirinha que ele vai excluir isso para você. E o próximo aqui, ó, é esse aqui, ó, congelar. Clicou aqui em congelar, olha o que acontece, ele cria uma foto para mim, tá vendo? O cachorrinho está lá andando. Vamos supor que eu queira essa imagem aqui, ó, clicou em congelar, ele faz uma fotinha. Então, eu posso jogar o vídeo para cima, por exemplo, diminuir ele aqui, ó, e ele vira uma foto para mim. Essa é uma ferramenta muito legal, mas essa foto, ela fica só aqui dentro da edição. Se você quiser exportar uma foto, ou seja, pegar um frame dessa foto para fazer, por exemplo, uma capa, uma thumbnail, aí é outro processo. Olha só, você vai selecionar aqui a imagem que você quer, essa aqui, ó, com a boca aberta, vai vir aqui em cima, ó, nesses três pontinhos que tem aqui e vai colocar aqui, ó, exportar quadro parado. E aí você vai definir aqui a pasta, o nome que você quiser dar para essa foto, a resolução aqui, PNG e exportar. Show de bola, o próximo é esse play aqui que é o reverso, tá vendo, ó, o cachorrinho está andando aqui para frente. Se você selecionar o vídeo e vier aqui em reverso, ele vai fazer um processamento e vai colocar o vídeo ao contrário. Pronto, agora você pode ver, ó, o cachorrinho está andando para trás. Não gostou? Vem aqui em reverso de novo, clicou e ele desfaz o efeito. O próximo aqui é esse aqui, ó, espelhar. Clicou aqui, ele espelha o vídeo. Isso é muito interessante, porque às vezes você grava com o celular, com a câmera da frente, e ele te entrega um vídeo espelhado. Então, algum texto, se você está apresentando um livro, por exemplo, tudo fica escrito ao contrário. Então, você vem aqui, espelha o vídeo e está tudo certo. O próximo aqui é girar o vídeo, né, se você quiser, por exemplo, colocar de cabeça para baixo, basta fazer dessa forma. E o outro aqui é o recortar. Clicou aqui, ele vai abrir essa timeline aqui, ó, e você pode recortar o seu vídeo aqui, por exemplo, fazendo somente essa seleção. Tá vendo? E aqui você pode colocar, por exemplo, para o lado, e aí, por exemplo, se você jogar o vídeo para cima, tá vendo, ó, você consegue colocar dois vídeos ao mesmo tempo. Dessa forma, tá vendo? Então, você fez um recorte nesse vídeo, e essa parte aqui, você pode colocar outro vídeo ou outros elementos. E por último, tem esse recurso aqui, que é o recurso de remover palavras extras. Porém, esse recurso é pago. Então, eu não vou falar de recurso pago, não, porque aqui no canal eu só falo de recursos gratuitos. Agora, perceba que do lado direito, aqui, ó, tem mais outros recursos, tá vendo? Você pode selecionar outras opções aqui, outros botões. E isso, eu vou deixar para um próximo vídeo. Vou deixar aqui na descrição o link para essa outra aula. Gostou? Então já se inscreva no canal, porque aqui tá lotado, tá recheado de vídeos que te ajudam a filmar e a editar melhor. Te desejo sucesso em seus projetos. Um beijo e um queijo, e até a próxima aula!